Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, são favoráveis a uma missão de inspeção da ONU à central nuclear ucraniana de Zaporizia, tomada pelas forças de Moscou desde março e alvo de bombardeios recentemente. Os dois conversaram por telefone nesta quinta-feira. De acordo com o Kremlin, Putin e Macron defenderam o envio o mais breve possível de uma missão da Agência Internacional de Energia Atômica até o local, com o objetivo de avaliar a situação real no terreno. O presidente russo acusou os militares ucranianos de bombardearem sistematicamente o território de Zaporizia, o que gera risco de uma catástrofe de grande magnitude. Pelo lado ucraniano, Kiev garante que a Rússia utiliza a área da central para armazenar armas pesadas e realizar bombardeios contra posições ucranianas, o que Moscou nega. A situação em Zaporizia causa preocupação mundial. Na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que as Nações Unidas garantissem a segurança da usina, após receber em Lviv o colega turco Recep Tayyip Erdogan e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O presidente turco falou sobre o perigo de uma nova Chernobyl e o diplomata português afirmou que qualquer dano infligido a Zaporizia seria suicídio.